Oi, galerinha, tudo bom? Estou aqui na aula de geometria, eu vou corrigir uma atividade para vocês, tá? Já fiz o esboço aqui da correção e vou dar uma revisada geral, tá? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, tá? E melhor, estejam em casa e assistindo as minhas aulas, ou seja, as nossas aulas de todos os professores, tá bom? Então, não esqueçam de deixar aqui se inscrever no meu canal, tá bom, gente? Isso ajuda muito, tá? Então, meus amores, estou morrendo de saudade de vocês, muitas, muitas, muitas. Obrigada pelas mensagens que alguns sempre mandam e assim é um prazer ter alguns momentos de conversa com vocês, tá? Então, cheirão e se cuidem, tá? E agora, vamos para a revisão, tá bom? Então, ó, a revisão de hoje, ou seja, a gente vai resolver corrigir um exercício que foi passado para vocês, que é uma forma de revisar, tá? Que ele é sobre o início de ângulos, tá bom? O início do capítulo. Aí, nós temos aqui a página 22 e a página 23, tá certo? Olha só que lindo, né? Minha arte, tá? Sumiu em utilidades. Então, vamos lá. Tinha a primeira questão, ó. Em nosso cotidiano, muitas são as situações em que os ângulos estão presentes. Com certeza. Aqui nesse quarto, eu estou vendo um monte de ângulos, tá? E ângulo de 90 graus tem um monte, monte mesmo, tipo as esquinas das paredes, a cerâmica forma ângulos de 90 graus. Aqui, essa lousa, as pontinhas dela formam ângulos de 90 graus, enfim. Tem várias situações aqui e no nosso cotidiano que a gente vê ângulo, certo? Então, essa questão aqui, ela era pessoal. Você colocar em nosso cotidiano, ou seja, no seu ver, na sua visão. Beleza? Tudo certo, né? Número 2. Complete a tabela indicando a medida do ângulo correspondente a cada fração de uma volta completa. Lembrando que a volta completa é a circunferência e a circunferência completa, ela mede 360 graus, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a tabela no livro de vocês, para você, essa partinha aqui de baixo. Então, essa parte aqui de baixo é justamente as respostas, tá? Então, ela tinha metade da circunferência. Se a circunferência é 360, então, a metade dela seria quanto? 360 dividido por 2, que dá 180 graus. Aqui, um terço dela, então, 360 dividido por 3, que dá 120. Aí, um quarto dela, 360 dividido por 4, que dá 90. Um quinto dela, 360 dividido por 5, que dá 72. Um sexto dela, 360 dividido por 6, que deu tampão. E assim sucessivamente, certo? Então, eu vou dar uma paradinha. Não vou desligar, não. Vou parar só para pegar o carregador do nosso público, tá? Peraí, peraí, peraí. Ele não traz o carregador e vem abaixadinho rápido. Então, continuando. Estou louca, né, gente? Aí, vocês entenderam, né? Que a gente ia pegar o 360, ele tipo ia ficar no lugar desse 1, né? Aí, você ia dividir pelo número de baixo e tchau. Essa era a questão número 2, certo? Tudo bem? Tudo ok, né? A número 3, ela tinha um pequeno texto para você dar uma lida. Vocês iam ler. Aí, o que é que eu fazia? Depois que você lesse, você ia analisar as letras que tinham perguntando, tipo, a letra A, tem pergunta, a letra B, C, até a E, certo? Então, na A, tinha assim. Como é chamado o movimento, tá? Até matemática interdisciplinar com geometria, com geografia, muita geografia nessa parte. Tem assim, ó. Como é chamado o movimento responsável pela existência da noite e do dia? E pelas estações do ano? Então, aqui, ó. Rotação é responsável pelo quê? Pelos dias e às noites. Noites, no caso. E translação é responsável pelas estações do ano. Minha velha, minha velha, não. Então, minha velha. E assim, beleza? Tudo certo? Letra B. Você já vem aqui, tá bem interdisciplinar, né? Letra B. Quanto tempo a Terra leva para dar uma volta completa em torno de seu eixo e em torno do Sol? Aí, eu coloquei aqui para vocês também, ó. Em torno do seu eixo, a Terra leva 24 horas. E em torno do Sol, ela leva o quê? 365 dias e 6 horas. Ou seja, referente a um ano, né? Então, meu ajudante tá saindo agora, certo? Muito obrigada, ajudante. E vamos lá, continuar. Letra C. Quanto mede o ângulo correspondente a uma volta completa e como ele é chamado? No início, eu falei sobre isso. Uma volta completa. A bolinha, a circunferência é quanto? 360 graus. E o nome dele? Ângulo de uma volta completa. Tudo certo? Beleza, né? Vamos para a letra D. A letra D, ela perguntava Após uma hora, quantos graus a Terra gira em torno de si própria? Aí, o que você faria? 360 dividido por 24, aí daria 15. Ou seja, a Terra gira 15 graus por hora, certo? Essa resposta aqui, ela já ajudava na letra E. Vocês vão ver. A letra E perguntava Qual a medida do ângulo correspondente ao giro que a Terra executa das 23 horas do dia 5 de maio às 4 horas do dia 6 de maio do mesmo ano? Então, o que você faria? Em 5 horas já é a resposta, tá? Aí, você faria 5 vezes 15, que daria 75. Então, em 5 horas, que eram as horas perguntadas aqui no caso, em 5 horas, a Terra gira, resposta, 75 graus. Tudo certo? Vocês viram que precisou do 15 referente à resposta da letra D, né? Tudo certo, né? Letra, é, já foi, número 4. A número 4. Existem seis ângulos distintos, ou seja, diferentes, na figura a seguir. Escreva quais são eles. A ordem que eu coloquei aqui, obrigatoriamente, não precisa estar igual. Nunca, dentro de vocês, no livro, sei lá onde vocês fizeram. Mas, tem que ter os mesmos ângulos, certo? A ordem, necessariamente, não precisa ser a mesma, tá bom? Então, tinha assim, ângulo 1, ângulo 2, 3, 4 e 5. Aí, eu coloquei aqui pra vocês, ó. Vamos analisar comigo. Dá pra ver a figura, né? Então, vamos lá. Ângulo 1. Tem aí no livro de vocês, assim, a palavra ângulo 1. Ângulo 2. Eu coloquei só os números pra ficar mais simples aqui pra mim, tá? Beleza? Então, ó. Ângulo 1. A, O, B. Então, A, O, a origem, B. Ou, pode ser, B, O, A. Tudo certo? Vamos lá. Ângulo 2. A ou C, ó. A, O, C, ou C, O, A. Beleza? Ângulo 3. A, O, D, de A, O, D, O, D, O, D, O, A. Como está descrito aqui. Ângulo 4. Partindo do B agora. B, O, C. Ou C, O, B. Beleza? Ângulo 5. B, O, D. Ou D, O, B. E, pra finalizar, o ângulo 6, que é C, O, D, O, D, O, C. Beleza? Tudo certo? Não era fácil? Só era vocês analisarem bem direitinho essa figura que vocês descobririam quais eram os ângulos, certo? Professora, eu só coloquei essa representação aqui. Está errado? Não, minha gente. Está super certo. Ou, professora, eu coloquei somente essa segunda aqui. Está faltando essa? Não, minha gente. Não é obrigado vocês colocarem os dois tipos, não. Você poderia colocar um deles, certo? Beleza? Vamos adiante. Vamos para o número 5, certo? A número 5. Ele também tem uma tabela. Eu vou ler para vocês. Tem a tabela aí do ladinho, tem um relógio, certo? Só para relembrar. É essa aqui, ó. Essa aqui de baixo. Tá bom? Bora lá. Só para relembrar. Aí, tem, ó. Complete a tabela referente aos ângulos descritos pelos ponteiros dos minutos. Quando ele gira. Aí. De para... Aí, de 3 para 4. Então, seria 30 graus, certo? Possume um pouquinho. De 4 para 7, 90 graus. De 7 para 11, 120 graus. E de 11 para 5, 180 graus. Então, meus amores, está aí corrigido. Páginas 22 e 23. Eu coloquei aqui só 22. Mas, é 22 e 23. Espero que vocês estejam bem. Corrijam, certo? E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.